Vamos lá, hein, rapaziada. É um time feminino, hein? Vazof, logo com a Carmila na jungle. Carmilinha, emblema na jungle. Cara, a gente pode fazer aquela carmelinha que vocês estão acostumados, que é uma carmelinha jogando de... Bastante defesa, queimação, só que dá pra brincar um pouco fazendo a foice, tá? Só que a build de foice, que é essa build aqui, vocês têm que ficar ligeiro, tá? Se você for buildar foice, eu não recomendo queimação. Se você for fazer queimação, eu não recomendo foice, porque você vai ficar sem itens de defesa. Então aí, se for fazer, pense nisso, tá? Pense nisso. Lentidão. Aqui na sua rotação é uma seleninha. E aqui tá a skin da... A nova skin da Carmila, tá, rapaziada? Nova skin da Carmilinha. Vou até caçar que eu sou desses, né? Peraí, a gente briga aqui já, hein? Quer ver? Toma. Primeiro aqui é nossa. Roubaram aqui meu frag, né? É ok, ok. Justo, justo. Primeiro item, botinha. Não tem o que fazer. Cara, essa habilidade 1 tá top, né, cara? Tá maluco. A Carmila, como que funciona a Carmila aqui, rapaziada? Dessa habilidade número 1 aqui, ela regenera. Então, quando você jogar 1, você pode agressivar em cima do inimigo. E quanto mais bate a 1, mais gira essa 1 e mais regenera. Você pode ver que a 1 vai pegando velocidade. Ela vai girando, girando, vai pegando velocidade até o infinito e além, tá? A habilidade 2, ela ganha move speed. E aí, depois, ela pode arremessar essa habilidade, causando stun no inimigo. A ultimate da Carmila, ela joga um poder que une todo mundo que está dentro da ultimate. Todo mundo que está na ultimate vai ser ligado por uma linha, por uma corda. Todo mundo que estiver ligado vai compartilhar o dano. Então, se você bater no primeiro cara da corda, você vai bater em todo mundo, tá? Tipo aqui, assim, ó. Ó, tá vendo que o dano foi pra todo mundo? Tá vendo que o dano foi pra todo mundo? Então. Fechou. Deu muito bom a briga. Então, a Selena, ela foi dar o bate e volta. Estava todo mundo ligado. Ela bateu no primeiro e refletiu em todo mundo. Então, é assim que funciona a Carmila. Fechou? Cara, essa habilidade 2 também é toda hora. Eu gostei dessa skin, hein? Eu gostei dessa skin. Eu não tenho ela, né? Porque eu estou usando cartão teste, mas é bonita. É bonita, é bonita. Acho que dá tempo de pegar aqui. Vou sempre upar 1, tá? Nossa, roubou ainda, God. Tá, vamos só recuar. Primeiro item, vou começar fazendo defesa. Tá, aqui a gente mata. A gente matou a naná de tabela, vocês viram ali? A gente matou a naná de tabela, cara. Nossa, foi muito boa a briga. É muito, muito, muito boa a briga. É God, é God. Aí, ó. Pega a dica aí, hein? Pega a dica aí. Eu pensei que ele ia mandar eu fazer um relógio, tá? Por causa que gira no horário, eu falei, pronto. Agora ele vai mandar eu fazer um relógio, com certeza. Mas, ok. Aí, ó. Pega a dica, realmente funciona. Por que foice nela? Porque ela joga 1, fica de um ataque básico e o inimigo não sai mais, velho. Quando você está de foice. O inimigo não foge mais. Vamos só limpar aqui. Calma, amigão. Não é assim, não. Vamos matar. Eu já comecei fazendo defesa mágica, defesa física. Então, os caras não tem tanto dano assim. Agora a gente... Opa, ele está aqui. Vamos ver se ele passa. Passa nada. Passa nada. Caraca, pega o corre sozinho. Então, entendi, Selena. Selena é individualista. Vamos só correr. Podemos fazer a tartaruga já de início, antes do buff. Porque a gente causa um dano legal, né? Eu acho que dá para limpar. Saudades. Nossa. A não ser quem que rouxou mais o... É, não. Então, você acredita? É, Bia. Eu estou treinando os mods. Os mods ficar profissional. Os mods amassam, fi. É, os mods é diferente agora. É, outros mods. Os mods perderam os medos de jogar. Tá, totalmente diferente. Esqueci de colocar a música, né? Na próxima eu coloco música. Facilitar a vida do editor sem música nessa. Vambora, let's go. Let's go, let's go. Essa skin aqui da Carmilla, ela vai vir grátis, né? Se você fazer as missõezinhas, você consegue resgatar ela gratuitamente. Aí não anda mais, né? Aí não anda mais. Opa! Toma, toma. Ziggs Sport, quem sabe, hein? Quem sabe, hein? Já levamos aqui. Eu vou dar bem, encher minha mana e tentar ajudar o Top lá. Apesar que o Top não precisa de ajuda, né? Com o bot a gente já levou 6 e 0. Essa build aqui agora dá pra fazer a foice, porque a gente já tem vantagem. Já tem um item de defesa física, um item de defesa mágico. E agora eu vou pro meu ataque, que é a foice de cria. Ah, Ziggs Zira, mas a foice na Carmilla devia ser proibida. Devia ser proibida, porque fica roubado, tá? Mas, calma é que vocês vão entender. E vamos só sair. Nada por aqui. E eu não tô nem zoando, né? E eu não tô nem zoando. Vocês vão ver daqui a pouco. Será que os caras vão brigar? Ixi, saiu estourada a briga no mídia. Aqui a gente sola. Mais ou menos, né? Não deu pra solar. Ele bateu caçar, ele bateu tudo. Vamos só regenerar um pouco de HP aqui. E, rapaz, esse Blue, esse Red Vizão pra gente, né? Fechou. Você pode ver que o dano do Granger tá bem grande em mim, né? Então, tá causando um total de 10 de dano. Por causa que eu comecei de defesa física, cara, e aí a Carmilla, ela tanca demais, velho. Ela tanca demais, tanca demais. Então, vamos embora, vamos embora. Ó, tá saindo, hein? Tá saindo. Se eu tivesse já de... A minha força tinha matado o Granger lá. Não pode deixar aquele Granger crescer, né? Essa lentidão, cara. Vai fora, que lentidão é essa? Tá, beleza. Não deu pra correr mais, né, rapaziada? A minha força tá causando muita lentidão. Não deu pra virar nos tanques dos caras. No tanque não, nos atacantes. Mas tá tranquilo. Os caras pegam algumas kills. Não pode deixar esse Cloud crescer, não, viu? Se esse Cloud crescer, pode dar um BO. E aí a gente já puxa a briga de novo. Minha foice, falta pouco pra fechar. Falta praticamente mais 600 de Gold. A gente faz rapidão. Enfurecida. É, os caras ganham a briga, né? Esse briga. Fechou lá, não vou precisar nem ajudar. Eu consigo... Tá, não vai dar pra matar o Willows, né? Daria pra gente fazer o Lord. Tá, vamos roubar o Buff, então. Vou roubar o Buff, já que o Granger tá morto. Vou ajudar a Selene. Eu não gosto de Selene, mas... Na verdade, ajudar não vai dar, não, né? A Selene aqui, eu sou lá o Willows, então... Não deu muito certo, mas ok, eu compreendo, compreendo. Fechou a torre nossa, é nossa. Vamos lá pro Lord lá. A gente faz o Lord 10, será? Deixou o Kai morrer? Deixei nada. É que a gente vai x1 com o Willows lá. Eu quis levar a torre. Pode, pode. Nice, nice. Vai esperar, os caras vão vir? Não vai nada. O Claudio tá lá embaixo. O Grande Jornal do São de Itália, ele tá acompanhando. Tá, o que... O Grande ali não vem, né? Aquilo ali de HP não vem, não. Naná, então foi de base. Vamos só roubar o Red aqui, levar a torre. Camila que leva a torre aqui, por causa do ataque básico dela da foice, né? Por causa da foice. Vai explodir essa barreira também. Tá ok. Aqui é a Camila Split, rapaziada, confia. Colamos, GG. Eita aí, rapaziada. GGzão de... Camila de Angle. Eu vou mostrar o evento aqui rapidinho pra vocês verem. Como vocês podem tá pegando... Como vocês podem tá pegando aqui a... A skin dela, tá? Fechou? Então, o Godio tá jogando com meus mods, tá? Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês. É isso. Ó, então aqui, praticamente, você vai em evento. E aqui, já tá aqui. De primeira já aparece aqui. Aí você vai jogar algumas partidas. E vai resgatar. Então, você vai resgatando o ponto. Lembrando que login também dá ponto, dá bastante ponto. Diariamente você consegue até... Ficar com 200 pontos. Aí você tem que fazer o cálculo de quantos dias. Eu não sei se todos os dias vai ser... Preciso logar pra você pegar. Mas o evento tem 20 dias, tá? Diariamente, deixa eu contar aqui quantos você consegue. 4, 6, 12. Dá 16 pontos diariamente, tá? Aí você faz aí 20 vezes 16. E vai ultrapassar os pontos tranquilamente. Fechou? Fora os logins diários. Então, assim, aproveitem, loguem e peguem as recompensas. Bom, é isso. GG. Bom, é isso. Bom, é isso.